Oi gente, tudo bem? Meu nome é Nath Lorenzi e no vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntinhas que eu pedi pra vocês mandarem numa caixinha de perguntas lá no Insta sobre natação e sobre minha carreira. Podia mandar perguntas ou qualquer coisa pra eu comentar aqui. Fiquei bem surpresa que me mandaram bastante coisa, nunca mandam, então fiquei bem feliz. E eu separei algumas aqui que eu achei mais interessante pra ser respondida no vídeo. Se vocês gostarem desse vídeo, eu posso trazer mais ele pro canal. Então vamos lá, vamos começar. A primeira pergunta vai ser bem polêmica, um tema que não é muito falado pelas meninas na natação, que é Nath, e quando mestrua? O que a gente faz quando mestrua? Como qualquer mulher, toda atleta passa por isso também e não é muito falado. Não tem muitas pessoas que falam e muitas meninas param de nadar quando são pequenas, logo que mestruam. Porque não sabem como tratar desse assunto, não é comentado entre as meninas dentro da natação muito sobre esse assunto. Principalmente com as meninas menores. E eu não tenho vergonha de falar sobre esse assunto, eu sou bem aberta em relação a isso. E cara, é questão de hábito. Com o tempo a gente vai se acostumando. Existem muitos tipos de absorvente que a gente pode estar adquirindo, como o interno de copinho. Mas também dentro da piscina tem a pressão da água, então não deixa que a mestruação saia dentro da piscina. Então meninos, não tenham nojo, não sai a mestruação na água. Mas aí quando sai dá pra ir pro banheiro rapidinho também, tem várias formas que a gente dá um jeito na hora de sucesso. Sem contar que nós mulheres, a gente tem um ciclo menstrual. Nesse ciclo, nosso rendimento no treino não é o mesmo. Quando a gente tá menstruado, nosso rendimento cai. Assim, não dá vontade de treinar. Pode ter casos e casos, mas a maioria das vezes não dá vontade de treinar. A gente treina mal, quando tá de TPM também tem nossos ciclos de treino e a gente tem que se adaptar a ele na nossa rotina, no nosso ciclo. Se não, cara, vira uma confusão. E me dando a pergunta de quando menstrua, vem a pergunta da depilação. Perguntaram aqui. Como tu faz sua depilação? Eu optei por fazer laser, tem outras maneiras. Só que a maneira que mais valia pra mim era o laser, porque a gente sempre tá de maior biquíni na piscina. Então, também não tenho vergonha de falar sobre esse assunto. Eu sou muito aberta com muitas pessoas sobre. Tem que tomar cuidado um pouco com o sol no treino. Mas, pra mim, foi a melhor forma. Depois de um tempo, vira mais econômico também. Porque dura por muito tempo. Você tem algum ritual antes de competir? Gente, assim, ritual, ritual. Eu tinha muito quando eu era menor. Hoje em dia eu não tenho muitos rituais. Eu rezo bastante antes de competir. Eu tenho as minhas orações pra fazer antes da minha prova. Eu creio naquilo que eu treinei. Se eu sei que eu treinei praquilo, eu sei que eu vou bem. E eu não gosto de ficar muito concentrada. Me engano em outra pergunta aqui, ó. Balizamento. Conversar ou se concentrar? Balizamento, pra quem não sabe, é um lugar que a gente fica antes de ir na prova de natação. Que a gente se organiza pra ir pra prova de natação. As raias e tudo mais. E eu não gosto de ficar muito concentrada lá. Eu gosto de conversar pra distrair mais a cabeça. Que aí seria um ritual, né? Não gosto de ficar focada. Eu coloco uma musiquinha, mas eu gosto de conversar também. Aí quando eu vou pra prova, eu fico mais quieta, concentrando na minha prova. Mas se eu ficar muito tempo concentrando, eu fico muito ansiosa. E pra mim, não é legal. Mas tem caso e caso, varia de pessoa pra pessoa. Ansiedade antes da competição. Como eu falei, se eu me concentrar muito, eu fico muito ansiosa. Porque eu quero nadar logo. E eu começo a tremer e tudo mais. E um dia antes da competição, quando eu era pequenininha, agora nem tanto. Eu ficava tremendo muito. Ficava com muito medo, muito nervosa pra saber o que vinha. Porque eu não tinha muito... Minha cabeça era bem fraca, eu diria. Hoje em dia eu já tô mais treinada. Pra não atrapalhar minha competição por causa da minha ansiedade. Mas ainda acontece. Principalmente às vezes com comida. A gente come um pouco mais por conta da ansiedade. Também é de pessoa pra pessoa. Tem gente que às vezes nem consegue dormir. Eu consigo dormir, mas eu demoro muito pouco. Você acha os materiais de natação caros? Cara, eu vou ter que falar o que eu acho. Por exemplo, uma touca eu não acho caro. Mas tem materiais e materiais. Um traje. Posso colocar uma foto aqui pra vocês do preço que tá hoje, que eu não tenho muita noção. Um traje em período normal, sem ser pandemia, com competições. Muitas competições. Ele dura em média um ano. Óculos também tá subindo muito o preço. E maiô de treino já é mais barato. Comparando com o traje. Só que também tem marcas e marcas. Tem marcas que são o dobro do valor de outra. Existe também a qualidade, né? A gente tem que colocar tudo em jogo. Nath, quando você começou a nadar? Cara, eu sempre falo cara. Tem que parar com isso. Eu comecei a nadar desde pequena porque eu tinha bronquite. Então, eu não sei direito, mas é bem tchutchuca. Acho que foi um ano. Alguma coisa assim. E aí, desde que eu podia entrar pra natação competitiva, eu já entrei. Que foi no pré-mirim. Aí veio o pré-mirim. Que é onde eu tô agora. E aí vamos até onde der Alguma vez já passou pela sua cabeça em desistir da natação? Já passou, não vou negar Acho que muitos atletas já entraram nesse conflito com você mesmo Perguntando se devia ainda nadar, se podia já parar Só que eu não vejo o momento ainda O passo é ver os pontos positivos e negativos de você sair dali Se te faz bem, que mal tem, né? Qual foi sua melhor competição? Então, sem dúvidas, quando eu tinha 2017 Eu acho que eu tinha 14 anos, foi lá em Bauru Fui campeã paulista em duas provas Aquela competição me marcou muito, 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 muito Eu sempre que eu olho o vídeo que eu fui campeã Eu fico emocionada e tudo mais Eu, assim, é um sentimento muito bom Aquele ano foi muito bom Então, sem dúvidas, foi o paulista de 2017, de inverno Qual prova você nunca mais nadaria? Eu podia falar que simplesmente 1500 metros Porque é uma prova chata Porém, eu sei que conhecendo a pessoa que eu sou Eu vou nadar ela de novo Porque eu me conheço Alguma vez na minha vida eu vou nadar ela de novo Eu não sei Cara Talvez uma de peito Porque não é minha praia Mas eu vivo nadando qualquer coisa Como você faz pra nadar no tempo frio? Sente muito frio ou já tá acostumada? Manda beijo Ai, que fofinha Beijo E as minhas, se eu não me engano Um beijo Ai Fiquei feliz agora Eu tô acostumada a nadar no frio Aqui na minha cidade vai fazer, eu acho que 6 graus essa semana E eu não tô preparada ainda Mas, assim, frio é psicológico A gente só passa um pouquinho de frio Meu clube tem um probleminha com aquecedor Que quando tá calor, a piscina tá quente O aquecedor funciona E quando tá frio, a piscina tá gelada O aquecedor resolve dar umas pifadas Então, é aquecer muito forte Pra você deixar o corpo quente Mas, assim, acontece Eu tô acostumada Eu não vou mentir Eu saio da água tremendo de frio Boca roxa Eu vou direto pro chuveiro quente E eu levo uma roupa bem quente também Pra sair da piscina Porque senão eu não aguento Eu passo muito frio quando tá frio Eu passo frio, mas eu não saio da piscina por nada Assim, eu posso estar morrendo lá dentro de frio E não saio Pretende continuar indo para campeonatos grandes? Sim Pretendo ir até onde der Eu vou ir pro Paulista daqui a duas semanas Inclusive vai ter vlog Qual sua maior motivação? Te admiro demais Ai, obrigada É Giovana Beijo Tô feliz Minha maior motivação é sempre querer ganhar de mim mesma Acho que de todo atleta é essa Seu maior adversário é você mesma É o seu tempo, né? Você tem que sempre tentar ganhar dele Tentar dar o meu melhor sempre Se eu não dou o meu melhor de pós Se eu não treino Quem treina comigo sabe que eu não Assim, eu treinei mal Não fala comigo Que sai patada pra todo lado Até quem mora comigo aqui em casa, sabe? Se eu treino mal Minha vida inteira fica triste Qual a sua maior dificuldade durante os treinos longos? Talvez manter dentro do intervalo, às vezes, um treino de perna Mas eu gosto de treino longo Então não sinto tanta dificuldade assim Mas a minha perninha falha em treino longo Isso eu posso falar Gente, pra finalizar agora Vou ler a última pergunta aqui que me mandaram Que é Qual a sua medalha mais marcante? Tenho várias Que cada medalha é uma história diferente, né? Posso falar assim Gosto de muitas Mas tem uma medalhinha que simboliza várias medalhas É tipo um troféuzinho em forma de medalha Essa medalha aqui, ó Ela é o troféu José Fridi Honrou o mérito esportivo Na cidade de São José Foi atleta destaque de 2017 E ela englobou todos os meus resultados positivos de 2017 Então eu falo que ela é a minha principal medalha Porque 2017 foi um ano muito bom pra mim Então tá aqui ela Lindinha E é isso Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Avalie o vídeo aqui embaixo Se inscreve no canal E compartilhe com seus amigos Se vocês quiserem me perguntar outras coisas Deixa aqui nos comentários Que eu posso fazer outro vídeo desses E se vocês gostaram também Me avise pra eu saber E gravar mais pra vocês E é isso Até a próxima Não sei quando é a próxima Tchau, tchau